oi oi galerinha tudo beleza com vocês meu nome é fangeste hoje eu vou fazer uma restauração destas orquídeas se vocês estão para ver aqui é as orquídeas de dobro que de uma cliente minha que eu vou fazer hoje estão meia com defeituosos né deixa eu ver aqui se na claridade dá para ver melhor estão com muita raiz e vou fazer a divisão de torceira delas hoje e vou começar a fazer a divisão dela aqui eu vou tirar ela do substrato aí eu venho e tiro ela do substrato muito simples só tirar pronto eu vou colocar cavão no substrato vou dividir as torceira dela vou tirar o excesso de raiz que ela tem e vou fazer o replantio delas para que elas fiquem bonitas das orquídeas de dobro e essa outra aqui tá bonito bom galerinha quem gostou desse vídeo fala no meu canal se inscreva faça os comentários ok forte abraço para todos um beijo para todos vocês e tem excelente dia hoje é dia 19 de julho de dois mil e vinte e quatro valeu